Ao som da sua voz, o colchão do cego vê Não há quem possa impedir quando Deus quer agir Quando Deus quer agir, não há quem possa impedir Eu não sei qual o motivo que quer te fazer parar Eu só sei que existe um Deus aqui que milagres quer operar Abre bem a tua boca e comece a adorar Quando Ele chega, o mar se abre pra você passar Quando Ele chega, o que esse amor faz ressuscitar? Quando Ele chega, a enfermidade vai ter que sair Ao som da sua voz, o colchão do cego vê Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir, não há quem possa impedir Quando Ele chega, o mar se abre pra você passar Quando Ele chega, o que esse amor faz ressuscitar? Quando Ele chega, a enfermidade vai ter que sair Ao som da sua voz, o colchão do cego vê Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir Quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Não aguenta só impedir O fardo está pesado, a estrada é longa, eu tô cansado A cruz que eu carrego me maltrata demais Expulsar em meus pés, às vezes penso até em desistir O vento sobra, o barco treme, o medo e a escuridão consome As minhas esperanças de vencer a luta Mas a palavra do Senhor, garante que eu sou mais que vencedor Os que confiam no Senhor, são como os mortes de Sião E não se abalam, mas permanecem para sempre Eu creio nessa profecia, tão pura, forte, verdadeira Irmãos, não desanimem, apenas creia E determine a Tua benção, receba o sal do Senhor Sobre a Tua vida, o mais Ele fará E determine a vitória, que a glória do Pai estará Sobre os Teus caminhos, bendito entre as nações Tu serás O vento sobra, o barco treme, o medo e a escuridão consome As minhas esperanças de vencer a luta Mas a palavra do Senhor, garante que eu sou mais que vencedor Os que confiam no Senhor, são como os mortes de Sião E não se abalam, mas permanecem para sempre Eu creio nessa profecia, tão pura, forte, verdadeira Irmãos, não desanimem, apenas creia E determine a Tua benção, receba o sal do Senhor Sobre a Tua vida, o mais Ele fará E determine a vitória, que a glória do Pai estará Sobre os Teus caminhos, bendito entre as nações Tu serás Eis que doa bem pra aquele que vem em nome do Senhor Aquele que anda nos Teus caminhos E determine a Tua benção, receba o sal do Senhor Sobre a Tua vida, o mais Ele fará E determine a vitória, que a glória do Pai estará Sobre os Teus caminhos, bendito entre as nações Tu serás Bendito entre as nações Tu serás Bendito entre as nações Bendito entre as nações Bendito entre as nações Eu vou contar-lhe a história de um homem Que estava há trinta e oito anos a sofrer Sentado à beira do tanque de beleza Não havia ninguém pra lhe socorrer Mas Jesus Cristo, neles se aproximam Quero estufa e caçam O mestre assim perguntou Disse o homem, não tenho ninguém por mim E Jesus disse, estou aqui Levanta e anda, e ele andou Quando Jesus chega, um milagre acontece Se o crente desce, é pra o Senhor o exaltar E vai orando, vai gemendo e cantando Pois sabe que a vitória ao tempo certo chegará Se há muito tempo, ninguém vem lhe socorrer Você não sabe por que sofre tanto assim A prova é dura, parece que não vai acabar Mas Jesus manda agora mesmo te falar O ouro é posto a fogo pra ser refinado E purificado, vai a forma pra moldar Depois de seco, rompe-se o maldito de ferro E sai um vaso de ouro para a glória de Jeová Quando Jesus chega, um milagre acontece Se o crente desce, é pra o Senhor o exaltar E vai orando, vai gemendo e cantando Pois sabe que a vitória ao tempo certo chegará Quando Jesus chega, um milagre acontece Se o crente desce, é pra o Senhor o exaltar E vai orando, vai gemendo e cantando Pois sabe que a vitória ao tempo certo chegará Ao tempo certo chegará Quem disse que você está perto do fracasso Não conhece o seu Deus, nem sabe do que é capaz Realmente a situação pra você não está fácil Mas é preciso acreditar que isso logo vai passar Tem fases na vida que é difícil esquecer Onde o sofrimento é tão grande Onde o sofrimento é tão grande Que se perde a vontade de viver Mas é preciso declarar O que não pode é desanimar Cristo já venceu por ti Do seu lado ele está Pois quem está contigo é o dono da vitória Põe a sua fé em ação Tome posse da sua vitória Você é o escolhido Ouça o que eu digo agora Você nasceu pra vencer E isto já está escrito em sua história Pois quem está contigo é o dono da vitória O que vai acontecer Nunca sairá de sua memória Será diferente do que aconteceu até agora Somente dê glória Confia agora Exalte a Cristo E receba a sua vitória Somente dê glória Confia agora Exalte a Cristo E receba a sua vitória Tem pazes na vida Que é difícil esquecer Onde o sofrimento é tão grande Que se perde a vontade de viver Mas é preciso declarar O que não pode é desanimar Cristo já venceu por ti Do seu lado ele está Põe a sua fé em ação Tome posse da sua vitória Você é o escolhido Ouça o que eu digo agora Você nasceu pra vencer E isto já está escrito em sua história Pois quem está contigo É o dono da vitória O que vai acontecer Nunca sairá de sua memória Somente dê glória Confia agora Exalte a Cristo E receba a sua vitória 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 Senhor Senhor Precisamos de ti, Pai Precisamos da tua presença, meu Deus Porque sem tua presença, Pai Não somos nada Faz tanto tempo Que eu não sinto a tua presença Senhor E há quanto tempo Que eu não vejo o teu fogo Queimar Sinto saudade De andar contigo Sentir teus abraços Te chamar de amigo Das nossas conversas E das revelações Estão de braços abertos Pra ti, Senhor Derrama, Senhor Tua brasa viva Me desperta Que eu quero escutar a tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor Que existe entre nós Derrama, Senhor Tua brasa viva Me desperta Que eu quero escutar a tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor Que existe entre nós O Espírito Santo Vem derramar a tua glória Aqui neste lugar Vem derramar o teu azeite, Senhor Vem derramar o teu Espírito Sobre o povo da terra Faz tanto tempo Que eu não sinto a tua presença Que eu não vejo o teu fogo Queimar Sinto saudade De andar contigo Sentir teus abraços Te chamar de amigo Das nossas conversas E das revelações Estão de braços abertos Pra te ser É tão bom Estar com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Vem Vem Sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Ser sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Som da Vida A primeira A primeira em seu coração Vem Sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio É tão bom Estar com você A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem Sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira A primeira em seu coração Vem 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 De quatro horas Com você Eita Deus Deus maravilhoso Deus grande Deus poderoso Alô povo de Deus A paz do Senhor Jesus Bom dia Povo santo Bom dia Povo amado Povo abençoado De Jesus Cristo Hoje é quarta-feira Quarta-feira profética Para a sua vida Uma quarta-feira especial Nós estamos juntos Conectados com os altos céus Para dar glória Para louvar Para adorar O nome santo e poderoso De Jesus Cristo A partir de agora Está no ar O culto no seu lar A direção geral A direção geral É do Espírito Santo Apresentação do pastor Chico Chagas E da pastora Do Jesus É lindo Lindo Lindo, 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 lindão Bom dia, pastor A paz do Senhor Bom dia, povo de Deus Povo declara que Jesus é lindo É bom É fiel É tremendo É poderoso Cuida do seu povo Nos contempla Nos ouve E nos responde Deixe a benção em Cristo E na sua casa No seu trabalho Nos seus afazeres Em todas as suas decisões Muito bem, amados, queridos Vamos orar Pai É no nome do teu filho amado Jesus Cristo Sim, Deus Que nós queremos pedir A direção deste culto, Pai Toma, Senhor, este culto em tuas mãos E leva através do teu Santo Espírito Este culto Aos milhares de corações Que estão conectados Conosco agora Pai, eu peço, Deus Que seja bálsamo Refrigério Conforto Que este culto no lar Leve a palavra Que teus filhos e filhas Estão precisando ouvir E que sinta o conforto, Senhor Da presença do Senhor Na vida de cada um Eu peço que o Senhor Abençoe as nossas ovelhinhas Nossos cordeirinhos Que o Senhor Abençoe poderosamente Deus Nossas moderadoras Moderadores Abençoe nossos pastores E pastoras Obreiros e obreiras Da casa do Senhor De todas as denominações Que o Senhor Abençoe, Pai Os dizimistas Os ofertantes Que sustenta esta obra Com seu amor Com seu carinho Por esta obra Fazendo a igreja Pão da vida Ganhar almas Para o teu reino Em todos os cantos Na terra Abençoe a Deus Abençoe os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoe a Deus Pai querido Senhor Aqueles que amam esta obra Que oram por ela E sabem que ela é uma obra Que nasceu no teu coração E pedem oportunidade Para ajudar Os que pedem Senhor Aumenta a minha renda Aumenta os meus ganhos Para que eu possa ajudar mais Senhor Abre as portas Para abençoar o teu povo É o que nós pedimos No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém 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 igreja Como é que está a igreja Nesta quarta-feira Debaixo da graça E dando glória a Deus Você já está sabendo né Claro que você sabe Você sabe que nasceu Para vencer né Sim E você sabe também Que não tem quem resista A um crente Cheio da glória Alô E o Marcos Castro Está aqui com a gente Cristina Farias Joane Bianca Barbosa Eliane Santana Espirito Santo Alô Gilmar Vargas Deus abençoe sua vida Deus abençoe a Lourdes Silva A Maria Diane Maridiane Que está conosco Obrigado queridos Deus abençoe vocês todos Nossas Moderadora Fabiana Maria Direto de Recife Beijo Elis Regina Direto de Santa Bárbara do Oeste Edileu Zibesão Direto de São Francisco do Conde Na Bahia Moderando direto Dos Estados Unidos da América Jacalina Kubinicki Adinei de Santos Marilene dos Santos Milena Messi Adriana Carina Thaís Michelinia Moderando direto Aqui do Calcenter Dos Estados Unidos Lurdinha Sousa Alô Sonho Inácio Moderando direto Lá de Piracinunga Do Estado de São Paulo Eta Glória Alô Suzy Deus abençoe Ana Lúcia Valdenou Lá em Fortaleza Alô Elis Getani Traiane Carvalho É o povo de Deus Que está com a gente aqui Alô Suenha Que está no Instagram Suenha Sousa Alô Samira Raiane Joana Leite Cristiane Farias Você está bem Você está no culto do lá O encontro marcado Por Jesus Cristo É Oi Joelma Vamos igrejar Bom dia Vanessa Pai do Senhor Miriam Tayane Fátima Alô Virgínia Fluminense Blumenau Santa Catarina Deus marcou O encontro contigo Foi sim Com você também Eu disse Nesse Encontro da Alegria Ronaldo Souza Souza Ronaldo Santos Bastos Alô Aparecida Pereira Como é que você está Oziel Oziel Alô Chiquinha Saimos Jane Silva Alô Idelci Rodrigues As irmãs da Pão da Vida De Londres Na Inglaterra Beijo Celebrando o Rei da Glória Querida Simone A Pai do Senhor Aparecida Pereira Pastor Personação Pro No ar Está internado Pastor Não sei Direito que Parece ser Deus abençoe Visita lá o Noar Jesus Visita Rosinalda Como é que está Oi Rosilda Já estão me cobrando Os beijinhos Romero Abraço Nas nossas Ovelhinhas Amadas Queridas Abraço Na vovozinha Na bisavó E na tataravó Beijo na tabeça Na bocheça E no colação Deus abençoe As ovelhinhas Da pão Da pão Querida Ilza Sejam todos Bem-vindos Ao Contro No Lar Taciana Pai do Senhor Vamos entrar logo Com a mensagem Pastora A mensagem de hoje Amados Vem do versículo Do Salmos 126 Eu botei aqui O versículo Aqui Mas acho que é Versículo 1 Veio pra mim Hoje na minha Bíblia É Salmos 126 Versículo 6 Os que semeiam Em lágrimas Desceu Só corrigir aqui Porque está Só zero Deixa eu corrigir Aqui pra ficar Bem arrumadinho Que outras pessoas Vão ver depois Pra encontrar Bem direitinho Versículo 6 Pronto Agora está certo Amados Queridos De Deus A palavra Diz que Os que semeiam Em lágrimas Com cânticos De júbilo Colherão Eu me admiro Muito do crente Quando ele Mesmo passando Dificuldade Ele não deixa De ser fiel Hoje pela manhã Bem cedo Uma irmã Ligou pra mim E essa irmã É uma irmã Muito querida Ela sempre está Nos ajudando Na obra de Deus E ela perdeu O emprego E o emprego Dela era Um emprego Bom Era uma grande Empresa Ela era Coordenadora De um departamento Dessa empresa E ela perdeu O emprego E alguns dias Atrás Ela tinha recebido O seu último Seguro de desemprego E ligou pra mim Lágrimas Tendo pastora E por mim Eu tenho meus filhos Tenho meus compromissos Comprei muitas coisas Confiando nesse emprego E com a perda Desse emprego Me deixou Numa situação Complicada Eu acho que Vou ter que vender Meu carro Não sei Eu tenho Dois apartamentos E uma casa Tenho que vender Alguma coisa E eu falei pra ela Eu vou profetizar Na sua vida Você crê Ela disse Creio Depois eu vou Profetizar Que Deus O Deus Que é fiel O Deus Que cumpre A sua palavra Ele vai abrir Uma porta Muito maior Do que a que você tinha E ela Eu creio Pastor Eu creio Deus vai lhe dar Uma honra Tão grande Que você não imagina Eu creio Pastor Eu estou aqui Dizendo que você Nem vai pedir emprestado E nem vai vender O que Deus já te deu No nome de Jesus Profetizei E quando foi Hoje cedo Ela ligou pra mim Ela disse Eu deixei pra contar Pro senhor Só depois que eu Assumisse o cargo Que eu recebi Um cargo Pastor Na companhia elétrica Do estado de São Paulo Pastor O senhor acredita Que Deus dobrou Meu salário Pastor Eu ganhava Doze mil reais Vou ganhar Vinte e cinco mil Agora Falei Jesus Porque eu assumia A chefia geral Dessa parte De assistência externa E eu quando Quando eu fui chamado Pra aquela entrevista Que eu saí de lá Eu estava dirigindo Com minhas mãos tremendo Assim no volante Eu precisei parar E dizer Deus me controle aqui Senão eu não vou conseguir Chegar em casa Eu disse a ela O Deus que nós servimos Ele é um Deus Que não falha Eu disse a ela Eu tenho ensinado A igreja do senhor A acreditar Naquilo que está escrito Acreditar no que está escrito Porque eu mesmo Sou prova viva Disso Eu creio No que está escrito A palavra diz Os que semeiam Com lágrimas Quer dizer Todo mês Ela demitida Mas Entregava seus dismos Suas ofertas Estava semeando Com lágrimas Mas com júbilo Colheu Quando nós fazemos algo A palavra de Deus Diz que Tudo que você For fazer Faça como Para o senhor Jesus Tudo Você vai dar um cafezinho Olha Estou dando um cafezinho Para você Dê com todo amor Todo carinho Toda excelência Como se você Tivesse servindo Na sua casa Jesus É isso que a palavra Está dizendo Porque tudo aquilo Que Deus nos possibilita Vem para ser Positivo em nossas vidas E não negativo Tudo irmãos Tudo que Deus Lhe possibilita É isso Olha Muitas pessoas Que passaram Na sua vida E passaram Na minha vida Na vida Da pastora Ângela Algumas passaram Até arrancando Pedaços E às vezes Muitos pedaços Mas essas pessoas Vieram para nossas vidas Para nos ensinar A viver melhor Para moldar O nosso caráter A nossa personalidade Para nos preparar Para suportar Embates maiores Porque Deus Irmãos Deus não faz Nada à toa Tudo que Deus faz É perfeito E pode ter certeza O que está acontecendo Agora na sua vida E eu sei que estou falando Para pessoas Que estão enfrentando As mais diversas situações Mas isso que está acontecendo Agora na sua vida Tenha permissividade De Deus Deus permitiu Para que você alcance Coisas maiores Deus te chamou Para coisas maiores Você acha que Deus Ia pegar um filho E deixar nessa altura Quando você vai ficar Ia até morrer Não Deus Ele trabalha com a evolução De todas as espécies Com a evolução Do ser humano Na sua grandeza espiritual No seu eu Deus trabalha mudando Aqui dentro Porque o que está aqui Reflete fora Olha irmãos Deixa eu falar uma coisa Para vocês Muita gente Está muito doente Porque não tem Deus na vida Pastor É Pode acreditar Estão doentes Porque não tem Deus na vida Pensa que tem Mas não tem Deus não é um fantoche Deus não é uma ilusão Deus não é um ser fictício Deus é real O Espírito Santo é real Habita em nós 1 Coríntios 3,16 Não sabeis vós Que sois templo E morado do Espírito Santo Habita em nós Aí o Espírito Santo Habitando em nós Ele ia ficar paradinho lá Só curtindo a gente Não meu irmão Ele veio para mudar Ele veio para aperfeiçoar Ele veio para dentro Exatamente para botar De dentro para fora Tudo aquilo que nós precisamos Ser mudado Lá no Salmo 51 Davi diz assim Senhor Os meus ossos Que tu quebrastes Por que ele diz isso? Ele diz A tristeza que estou Por não ter mais A tua presença Estou quebrado Tem muita gente Que amanhece o dia Num enfado Num cansaço Que dói A maior parte Desse cansaço É falta de comunhão Com Deus A pastora Jossanete Ela é Quando ela dorme E eu fico acordado Lendo Estudando a palavra Aí no outro dia Eu durmo um pouquinho Só e acordo Exposto para trabalhar Ela diz É amor Você está cheio mesmo Porque não tem como Você passar uma noite Com Deus E no outro dia Está como se parecesse Tivesse de ressaca Por uma farra Não Você passa a noite Com Deus E acorda feliz Alegre Porque você sabe Que estava com Deus Por isso que hoje Nessa mensagem Semeie com lágrimas E semear com lágrimas Não é só dinheiro não É semear sua fé Que é A melhor A melhor semente Que você tenha fé Você está passando Por uma dificuldade Mas diz Mas eu creio Eu creio Que o meu Deus Vai resolver isso Foi o que Jó disse Eu creio Que o meu Deus Se levantará Do seu trono E pelejará por mim Semeie fé No meio da situação difícil Semeie profecia Profetige Que a sua vida Vai mudar Que Deus Vai dar uma guinada Na sua vida Além de você Ficar naquela esperança Sua esperança Mais aguçada Mais viva Vai fazer bem Para o seu corpo físico Porque se você Pegar uma doença Seja ela Qual foi Você dizer Eu acho que dessa vez Eu vou morrer Mas vai morrer mesmo Tem que ter fé E olha Os tempos agora São mais difíceis Não são como No tempo Dos nossos bisavós Não Naquela época Eles moravam Em fazendas Sítios Tinha Quase zero contato Com a violência Muitas famílias Não tinham nem rádio Não tinha nem rádio Passava meses Ele não tinha Ele não tinha Contato nenhum Com o mundo Hoje é diferente Você tem Um fofoqueiro Nas suas mãos Olha o fofoqueiro Aqui Pense Do fofoqueiro Terrível Que lhe conta Tudo As notícias Chegam rápidas Naquela época Dos nossos avós Nossos bisavós Sabe o que é Que acontecia Alguém Aduizia Ia para o hospital Se internava Estava entre a vida E a morte Ele nem sabia Quando encontrava Com a família Que ia dizer Fulano Teve tão doente Mas já está bom Já está bom Hoje é diferente Fulano está no hospital Fulano vai fazer Uma cirurgia Fulano não sei o que O médico desenganou Você já recebe As notícias Automaticamente Na hora E tudo isso Aflige muito A sua alma A minha alma A alma da pastora Porque as notícias São em tempo real Um atentado O que acontece Por exemplo Essa enchente Do Rio Grande do Sul Se fosse no tempo Do meu bisavô Ah Ele ia saber disso Quando ele fosse saber Já tinha acabado Já tinha passado Por quê? Porque não tinha informação É diferente de hoje Hoje é os políticos Brigando Um de um lado Do outro É o povo No meio desse tiroteio É o povo Sem saber Como é que vai ser As notícias ruins Correm muito rápido É verdade? É verdade Uma notícia ruim Corre ligeiro E todo mundo Sendo bombardeado Com isso Então se você Não estiver semeando A sua fé Você vai Você vai Levar um baque Grande na vida Notícias terríveis Que nos chegam Cada dia Cada hora Cada instante Por isso que eu digo Igreja do Senhor Jesus Mantenha a sua fé Em alta Pode olhar o panorama Que for Mas eu profetizo O osso está seco Está tudo seco Sequíssimo É o profetizo Que vai viver Profetizo Eu creio Porque eu sei o Deus Que eu sirvo E sei do compromisso Desse Deus Com o seu povo Não tenho medo Tenho fé É isso aí Pastor Angela Glória a Deus Eu estou falando Da tragédia No Rio Grande do Sul E tem um vídeo Que viralizou também Dentro das notícias Do que está acontecendo Que é Um grupo de jovens Louvando a Deus Enquanto Estão passando Para fazer resgate É Enxergar Uma colheita Lá na frente Esse semear em lágrimas Esse semear chorando Gemendo Que vai Promover lá na frente Uma colheita Com alegria É o semear constante Né É o você não parar É Em meio A várias situações Mas você está lá Você não para Você crê Você espera Você confia Você não se apega Ao que está aqui Diante dos seus olhos Mas ao que você sabe Que pode acontecer Lá na frente Ao cuidado Desse Deus Zeloso Poderoso Que nos ama É você entender Que já já Na sua boca Verá um riso E na sua língua O Senhor Colocará um cântico Né De alegria E esse Deus Ele nos contempla Em todos os momentos Então nessas situações Também O Senhor Está Nos vendo E mesmo que você se sinta Como que o povo de Deus Em um momento de cativeiro E mesmo que você Se sinta É E esteja Em um cenário de dor O que Em cada situação Que nós vivêssemos Se nós não conseguíssemos Pela fé No nosso Deus Ver Que há uma solução Entender Que o Senhor Pode resolver Saber Que aquele Impossível Para nós É possível Para Deus Irmãos O que a gente ia fazer Na primeira luta Na primeira batalha A gente pararia A gente desistiria Então nós temos Algo em nós Que ainda que no meio Desse Desse Cenário de Tristeza E de choro Mas a gente não para A gente prossegue E lá na frente Há uma colheita Colheita daqueles Que tem fé Colheita daqueles Que não param na caminhada Colheita para aqueles Que confiam em Deus E que sabem Que o Senhor É o seu sustento Aleluia Talvez hoje Seja esse dia Que você está dizendo É Deus O meu cenário é esse Eu estou chorando Eu estou sofrendo Está doendo Quando é que o Senhor Vai colocar Na minha boca um riso Quando é que eu vou viver isso Mas você vai declarar Como o povo de Deus Que grandes coisas O Senhor fez por nós Continua fazendo por nós E verão as grandes coisas Que o Senhor Permanece fazendo No meio do seu povo Aleluia Ainda ontem Eu conversava com umas irmãs E a gente falando Sobre adoração A gente falando Sobre louvor A gente falando Sobre o reconhecimento Né Do cuidado Do nosso Deus A Adriana Jesus Está dizendo Eu estou exatamente assim Agora pastora E essas irmãs falavam A irmã Adriana Como às vezes É terrível Você Cumprir algo Quando O que você precisa O que você gostaria Na verdade Era de não fazer nada E eu disse Gente O louvor a Deus A adoração a Deus Ela é a expressão De quem serve a Deus E sabe Quem é o Deus A sua vida E é em todos os momentos Jó adorou na dor Davi adorou no luto E talvez você esteja aí Passando por um momento Tão difícil E Bloqueando a sua adoração A Deus Por conta disso Quando é a adoração A Deus Que faz A gente deixar de lado Tudo que nos preocupa Pra nós nos entregarmos Totalmente a Ele É verdade O que você está fazendo hoje Um posicionamento De quem decide Ser adorador Por excelência Adorando em espírito E em verdade E isso em qualquer Circunstância Não é? Quando eu vi esse vídeo Pachorro Dessa turma de jovens Louvando a Deus Eles estavam Numa casa De andar E A canoinha passando Fazendo resgate E o pessoal registrou Olha aí O que está acontecendo Ele tinha um Tocando violão E os outros Adorando a Deus Nesse cenário Que nós estamos vendo Acompanhando No Rio Grande do Sul Sabe? Eu me lembro agora Com muito carinho E não sei porque O Senhor Me trouxe a lembrança Porque Sinceramente Faz muito tempo Eu não tenho Essa lembrança Da irmã Nádia A irmã Nádia Esteve conosco Aqui no Brasil Acho que duas vezes Foi pastor Ela morava na Suíça Brasileira Morando na Suíça E a irmã Nádia Ela enfrentou Ela enfrentou um câncer E ela chegou Ela chegou em um estágio Que ela mesma Por si Entendia no Espírito Que não era Que Deus não queria Não podia curar Ela acreditava Ela pedia Para a gente Profetizar A cura Mas chegou Um momento Que ela entendeu Que era a vontade De Deus E não era porque Deus não tinha poder Para curá-la Mas a irmã Nádia Adorava Não era pastor Ela semeou Ali você pode dizer Que ela semeou Com lágrimas Ali foi Ela semeou A preciosa semente Ao ponto de gerar A fé em Cristo E atrair pessoas Para Jesus Na sua dor Não é pastor Só para Interar um pouquinho A sua mensagem Irmã Nádia Lá na Suíça Quando as pessoas Morrem Em teu velório É um costume De lá As pessoas Vêm visitar E dar dinheiro E ela disse Ao marido dela Todo o dinheiro Que você arrecadar Manda para o pastor Chico E ele cumpriu E ele cumpriu Fez isso Irmão Sair a semear Com lágrimas Eu achei muito lindo Meu Deus do céu E ela não era Aquela pessoa Que porque estava Naquele momento De Sabe De Queria tanto Claro Tinha a dor física Tinha a debilidade Provocada pela enfermidade Mas ela não se permitia Murmurar Ela não se permitia Sabe Não louvar a Deus Ela esteve conosco Em momentos muito difíceis E ela Passava para a gente Um amor tão grande Para com Deus Da nossa salvação Que a gente ficava Constrangido Tamanha A fé Que independia Se Deus ia fazer Ou não A fé dela estava Na fé no Deus Que salva Na colheita Que ela ia ter Com certeza Porque ela Prosseguiu Servindo a Cristo Declarando a Cristo Não negando a Cristo Mesmo no meio Da sua dor Ali foi semear Em lágrimas E muitas vidas Foram contagiadas Pelo amor Que a irmã Nádia Tinha a Deus E eu me lembro De um momento Ela dizia Eu queria muito Se você fizesse um culto comigo Ela já estava Na fase terminal E A gente Né Eu senti O Senhor falando Faça logo Porque é chegado o dia E a gente fez Fizemos uma tarde Ligamos em vídeo Ela adorando a Deus Deitadinha Né No sofá cama E ali ela Adorando ao Senhor Conosco E Deus não disse Que ia curar Mas ela estava lá Adorando a Deus Porque ela sabia De uma colheita Que ninguém podia Tirar dela Era a colheita Da salvação em Cristo É a maior colheita Meu Deus Pastor Que coisa Extraordinária Que coisa Mais linda E ainda hoje Esse semear Em lágrimas Da irmã Nádia Promove colheita Para o reino De Deus Também foi A irmã Suelide Mas Suelide Foi outra pessoa Enfrentou Um câncer Também Suelide Tinha uma coisa Que ela dizia Que eu achava Muito bonito Que ela dizia Pastor Eu vou ganhar De qualquer jeito Meu pai Pastor Vou ganhar De qualquer jeito Se Deus me curar Eu vou agradecer A ele Glorificar o nome dele Se Deus me recolher Eu vou estar com ele Não tem problema De qualquer maneira Estarei vencendo Era em lágrimas Porque Era um processo Muito doloroso Quem sabe Como é isso Entende o que a gente Está falando E mesmo assim Ela semeava Porque Suelide Entrava no ar E dava uma palavra Que deixava a gente Constrangido Né, né, pastor? Salvou vidas Salvou vidas Seu advogado Que ia suicidar Ligou para ela Mudou de opinião Na hora Eu me lembro Que eu profetizei Na vida de Suelide Que ela iria Ganhar almas para Jesus Em vários lugares Da terra Dos quatro cantos Da terra E aí quando veio Né, é Quando o Senhor Levou ela para a glória Eu fiquei assim Deus, mas e aí O Senhor disse Ela não ganhou não Através da rádio Lembra em quantas vidas Escutaram Suelide Pessoas do outro lado Do mundo Né, me reconheceram Como salvador Por conta da vida dela E aí eu me lembrei Pastor, que colheita Incrível A irmã de Alcione Ela é de Passira Ela é irmã Da irmã Fátima É Da Alemanha E ela esteve aqui Também em Monsoró E Ideal foi com a gente Para a cidadezinha Aqui de Governador De Ser Rosado E foi lá Que ela aceitou Jesus E continua caminhando Com Cristo Firme e forte Que Deus te abençoe De Alcione E de Alcione Me viu lá Em Governador Pregar E naquela pregação O Senhor me fez Trazer também O testemunho Da Suelide E foi lá Dentro desse testemunho Com essa pregação Que a irmã de Al Aceitou Jesus Com outras pessoas Que também aceitaram Jesus naquele dia E naquela hora Eu fiquei Deus, que incrível A Tua Palavra O testemunho Da Suelide Tocou corações E se renderam a Ti Então esse semear Colocou riso Na boca de muita gente Meu Deus Que colheita incrível E o galardão E as recompensas do céu Claro que a gente fala Do que nós colhemos aqui Do cuidado de Deus Conosco aqui Mas eu quero Te levar A ir mais profundo Sabe A entender Uma colheita Para a eternidade Aleluia Porque Esse Deus É fiel É tremendo E Todas as vezes Que eu me lembro Da Suelide E de Nádia É como se o Senhor Me desse uma injeção De ânimo Assim Pra dizer Tá vendo aí Filha Até o fim Até o fim Não pararam De semear E aquele que semeia Em Cristo Jesus Aquele que carrega A preciosa semente Tem como ele não ter colheita A gente não tem Porque Deus é fiel Então que o seu coração Seja Contagiado Pela alegria Da salvação Seja contagiado Na certeza Do Deus que te vê Que tá com você Em todo tempo Que te faz Sabe Realizar Feitos maravilhosos Que pra você Seriam impossíveis Dentro de si mesmo Mas com o Senhor Operando em você Através do seu Santo Espírito É possível Que você Seja aí Esteja inclinado Pra Sabe Semear Independente Do cenário Que você esteja Vivendo E que você Se alegre com isso Que vidas Sejam contagiadas Pela tua vida Que vejam Como viram No povo de Deus Uau Grandes coisas O Senhor fez Por esse povo Pois é E você declarando Grandes coisas O Senhor fez por nós Continua fazendo Por cada um de nós Amém queridos Deus nos abençoe Em Cristo Glória a Deus Ele é Deus forte Ele é Deus forte Ele é Deus forte Ele é Deus forte Maravilhoso Maravilhoso Conselheiro Conselheiro Pai da eternidade Ele é o alfa Ele é o ômega Ele é a luz Que ao céu Que ao céu conduz Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Deus forte Ele é Deus forte Maravilhoso Maravilhoso Príncipe da paz Conselheiro 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 Pai da eternidade Ele é a vida É a verdade É o caminho É a luz É a luz É a luz Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Deus forte Ele é Deus forte Maravilhoso Conselheiro Pai da eternidade Ele é Deus forte Maravilhoso Conselheiro Pai da eternidade Pai da eternidade É a luz Ele é Deus É a luz Conselheiro, Pai da Eternidade Ele é Deus forte, maravilhoso Príncipe da paz, Conselheiro Pai da Eternidade Príncipe da paz, Pai da Eternidade Príncipe da paz, Pai da Eternidade Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito bem, amados, queridos de Deus Olha que coisa linda Pois é, as coisas de Deus Ah, sim Eu o quê? Cadê? Quem vai tomar o cafezinho da nega, Janssonetti? Interessante, sabe o que que é? Que quando você coloca Você coloca um apelido carinhoso na sua esposa Ela não quer mais que você chame ela pelo nome É que fica parecendo que tá chamando a atenção, né? Ela não quer não Quando você coloca um apelido carinhoso nela Ela quer ser chamada só do A pastora Jossanetti Há muito tempo já Quando eu digo assim Jossanetti, ela diz O quê? Do que foi que você me chamou? Oxe, né? Seu nome não Chamei você pelo nome Não, não, não Não é assim que você me chama, não Aí ela quer que se chame de nega Pode chamar do... Botando... Botando... Um carinho Um carinho no meio Preta, pretinha Nega, neguinha Às vezes eu digo Vem cá, negona Ela também não liga Eu digo Você quer ter orgulho de querer ser preta Né? Tô vendo a Maria Helena Lima rindo aqui Né? A Sônia Inácio colocou Nega No dia desse eu perguntei pras irmãs E achei interessante Os apelidos que as irmãs colocam nos maridos Eita Fofuxo Meu gatinho Meu papai Meu não sei o quê Vamos dizer aqui Coloca aí o apelido Você chama seu namorado Seu noivo O seu marido Coloca aí o apelido Se você puder colocar Como você chama ele Como ele te chama Pra gente ver A pastora Jossa Net Durante muito tempo Ela me chamava de meu rei Mas aí quando ela conheceu Jesus de verdade Parou de me chamar de meu rei Sei lá, é meu rei Meu rei é Jesus Ela viu que o rei dela é outro É Fabiana O rei dela é mais poderoso Olha, a Fabiana tá dizendo Aqui quando muda Eu fico com raiva E também quando mudo O Luciano também fica Porque dá a impressão Que a pessoa tá chateada com a gente Porque sempre nos chama Com o apelido carinhoso Aí de repente fala o nosso nome Se estiver na evolução Assim do Do nome carinhoso Dos maridos com o tempo Porque o meu era assim O meu era mozão E depois mozão Depois mozão Eu tava lá no mercado dia a dia Mas tudo no amor A última vez que eu fui no mercado dia a dia Aí uma irmã Pastor Chico Chagas Eu lhe acompanho todo dia Ô pastor Deixa eu pegar na sua mão Pega e me dê um abraço Deixa eu chamar meu esposo Pra lhe conhecer Que ele tá ali na sessão de cereais Aí ela olhou e tava longe Assim Gagá Gagá Chamou o cara de Gagá E eu fiquei olhando pra ela Fiquei assim querendo rir Aí ele veio Ô pastor muito prazer Rapaz A gente acompanha o singô e tal Aí eu fui e disse Mas só Explica uma coisa aí Você chamou ele de quê? Eu chamei de Gagá Por quê? Porque toda a vida que eu reclamava Que ele fazia as coisas erradas Mas tu é Gagá Aí ele gostava Agora é Gagá As irmãs estão colocando aqui Eu chamo de meu filho Gagá é abestailhado De nego De meu anjo Chiquinha disse My love É o quê que as irmãs colocaram? Vida A Ana Maria Sampaio Eu chamo meu esposo de Moreco Moreco Cadê as irmãs? Eu chamo meu marido Ou amor Me chama Chama o quê? De linda? Acho que é isso Caulinda Caulinda Querida Querida Olha só Quanto apelido interessante Pelas amigas que não sabem Nem o nome do meu esposo Chama ele de Moreco também Porque só vem falando Meu nome Não sei o quê Não sei o quê A Raí disse que chama Maridela de meu preto Meu amor Meu boaz Pepeto Cristina Cruz Chama o maridela de Pepeto Janeta Silva Chama de meu amor Agora eu vou dar uma dica Para vocês Certo Você só chame a mulher De um nome particular Que seja só para elas É Um dia minha esposa Diz o quê? Minha princesa para lá Minha princesa para cá Aí um dia escutei ele no telefone Não sei o quê Minha princesa Eu disse Como é que é? Está chamando quem de princesa aí? Calma menina É minha irmã Aí me botou para falar Com a irmã dele Eu disse Minha irmã sim Pode ser sua irmã Pode ser sua mãe Se você chama sua irmã Minha princesa Então não me chama de minha princesa Então não me chama de minha princesa Eu tenho que ser algo Que é só eu Tem que ser exclusivo Eu achei interessante Não sei se vocês viram É sério Pastor Eu vi um vídeo Que eu ri tanto Que era o camarada Para fazer raiva A mulher dele A mãe dele ligou E ele Sim amor Aí a mulher dele estava no fogão Já virou assim Para olhar para ele Com aquela cara Quem é que você está chamando de amor? Sim meu amor Pois é Não deu para me passar aí Mas olha Pode ficar tranquila Hoje ainda Eu vou ir lhe dar um beijinho Quem é essa galinha Que você está dizendo Que vai dar um beijo Mãe Ah é sua mãe Então tudo bem Sua mãe está saindo Eu chamo todo mundo de amor Lá em casa é tudo homem né Aí eu Amor vem aqui Aí os três respondem uma vez Graciano Benjamin E amor Aí eu calma Aí agora vamos definir aqui Quem É porque quando chama Tudo e responde Olha Uma irmã mandou para mim Essa notícia Eu não sei A notícia está dizendo Que o governo proíbe Políticos evangélicos Criticaram a resolução Que veta A conversão religiosa Dos detentos E falam em perseguição Aí a notícia diz O governo federal Por meio do Conselho Nacional de Políticas Criminal e Penitenciário CNPCP Proibiu A conversão religiosa De detentos nos presídios A conversão é aceitar Jesus A resolução foi publicada No Diário Oficial da União Na última segunda-feira Dia 29 Com o objetivo De garantir a liberdade religiosa Nas prisões O conselho é vinculado Ao Ministério da Justiça E Segurança Pública A norma também proíbe A cobrança De contribuições financeiras A igreja Por parte dos detentos A bancada evangélica No Congresso Nacional Reagiu de forma contrária A essa recente resolução Um dos pontos Que gerou descontentamento Entre os parlamentares evangélicos Foi a proibição Do proselitismo religioso No caso A medida impede Qualquer tentativa De conversão dos detentos Para outra religião Que não seja atual Ou que incentive A adotar uma nova crença Diante disso O deputado federal Cabo Júnior Amaral Do PL de Minas Gerais Propôs um convite Ao presidente Da comissão Douglas Martins Para prestar esclarecimento Na Câmara dos Deputados Ele considera a norma Uma forma de perseguição religiosa Contra os evangélicos Já o deputado federal Messias Donato Do Republicanos Do Espírito Santo Criticou a medida Ele disse que a proposta Impede que a mensagem Religiosa Seja compartilhada Nos presídios O congressista Acrescenta que a decisão Priva os detentos De ouvirem Sobre arrependimento E perdão A resolução do governo Estabelece que as autoridades Prisionais Devem garantir As condições necessárias Para o exercício Da prática religiosa Dos presídios Ao disponibilizar De espaço Apropriado Para tais atividades Os grupos religiosos Terão permissão Para acessar Os presídios Desde que As visitas Não tenham Como intuito A conversão Dos detentos Além disso A assistência Social e espiritual É prevista Desde que não seja Utilizada Para fins disciplinares Correcionais Ou para conceder Privilégios É Não foi proibido Pelo que eu estou vendo Aqui Não foi proibido Os crentes Entrarem nos presídios E E pregarem a palavra Agora foi proibido Você chamar o crente Para aceitar Jesus Exato E aí Aqui pela leitura Que eu fiz aqui Não foi Proibido isso Você pode visitar O presídio Mas eu não posso dizer Meu irmão Você quer Jesus Na sua vida Aí isso impede Que pastores Venham de criminosos De pessoas Que aceitam Jesus No presídio E eu sou contra Essa resolução Vou dizer por quê Porque eu tenho Um filho meu Que aceitou Jesus No presídio E eu tenho um grupo Aqui chamado Restaurados por Cristo Que tem não sei Quantos Detentos Que saíram da prisão Alguns Com tornozeleiras E são cristãos Que vem ao culto Das quatro horas De Santa Ceia Eles vêm e assistem Porque tem que voltar Para casa Porque oito horas Tem que estar em casa Então eles assistem O culto das quatro horas Nós vamos até Botar um culto Nos domingos também De nove da manhã Vai ficar três cultos Nos domingos Porque a igreja Não está cabendo de gente Graças a Deus Louvado seja Deus E quando eu vejo Um governo Impedir que o crente Aceite Jesus O que eu entendo Por isso É que esse governo Não está pensando Na restauração Verdadeira da vida Porque irmãos Quem restaura mais Do que Cristo? Ninguém Ninguém restaura mais Do que Jesus Cristo Vocês sabem A quantidade de pessoas Que aceitaram Jesus Nas prisões Aqui na igreja Eu tenho vários Inclusive Eu tenho um casal Ela é missionária E ele é obreiro Da igreja do Senhor Que ele e ela Eram traficantes A casa deles Era uma boca de fumo Estou falando Da missionária Sara E do esposo dela E do esposo dela O Vitor Ela era traficante E ele também Ela aceitou Jesus Primeiro E ele depois Quer dizer E tiveram preso Tiraram cadeia Todos os dois O que é que acontece Você não pode Dizer que uma pessoa Não possa ter a decisão De querer Jesus Porque essa decisão É a decisão voluntária Pessoal Eu durante esse tempo Que eu sou crente Que já tem 40 e poucos anos Eu vi tantas pessoas Não esperar nem o culto terminar Para se entregar para Jesus Eu quero, eu quero Jesus Eu venho Vocês veem aqui Vocês têm acompanhado aqui Nos cultos da Pão da Vida Pocinho de Jacó As pessoas vêm se entregar a Jesus Como é que o governo Quer proibir isso? Não pode Porque quando o homem Aceita Jesus O Espírito Santo Entra dentro dele Como é que você Quer fechar a porta Para o Espírito Santo? Eu vou dizer uma coisa a vocês Eu tenho dito isso E não acho que é Conversa de pastor não, viu? É a Bíblia É a palavra Está muito perto de Jesus voltar Está bem pertinho, irmãos Não se engane Jesus não demora Vim buscar a sua igreja Pelo que a gente está vendo Agora fazerem que nem o Matudo Pelo andar da carruagem Pelos acontecimentos As catástrofes Será que ninguém percebe isso? Será que o povo está igual No tempo de Noé Que estava todo mundo Farreando, bebendo, casando Se dando em casamento E Noé construindo a arca E como Noé Estava construindo a arca Só quem se salvou Foi ele A família dele Né? Então como é que Querem impedir isso? Pronto A Sônia Inácio Disse até crianças Deixa eu mostrar Para vocês aqui As crianças Estão sendo Tão usadas Por Deus Onde foi que eu botei Jesus? Deixa eu ver aqui Se eu acho As crianças Estão sendo Tão usadas Por Deus É uma É uma perseguição Notória Mas que tenta Se esconder Por trás De outras questões Né pastor? A verdade é essa E começa assim Né? Não Vamos vedar isso Vamos restringir isso Daqui a pouco É abertura Para outras normas Para outras regras E quando você Pensar que não As portas Estão fechadas É E o pior Não é isso não O pior Que quem sofre Com isso É o povo Cadê meu Deus? Queria mostrar A vocês Uma criança Cantando E chorando Vocês Pronto Escuta isso aqui Vou mostrar Pastora Presta atenção Como é emocionante Deixa eu botar o som aqui Cadê o som? Deus Acompanha Eu já volto aqui Para comentar Peraí Isso foi fechar Peraí Você vê isso aqui? Ele mostrando Ele mostrando Deixa eu baixar O volume aqui Ele mostrando Que as crianças Estão sendo usadas Por Deus E que ninguém Está percebendo Cadê Jesus? Olha Escute Olha esse outro aqui Pessoal Olha o bichinho O bichinho de desenho Está falando com Deus Bom dia Bom dia Deus Está brincando Com quem Filho? Estou brincando Com Deus Veja só As crianças Brincando Com Deus Brincando Brincando Ele está preparando Na igreja Brincando Com Deus Mamãe Ouviu o que ele está falando? Você tem que fazer assim Então Tá bom Ele falou Que quer Que está Uma comida A gente Aí a mãe Sai correndo Atrás dele Vai brincar Com Deus Também Tem mais aqui Meu Deus Do céu Aleluia Que lindo Meu Deus Glórias a Deus Glórias a Deus O pastor O pastor aqui Vai comentar Será que o povo Não está prestando Atenção nisso Não? Do tanto que Deus Tem chamado Atenção De todos nós Olha isso aqui Olha que lindo Pastor Olha Os olhos Cheios de lágrimas Derramando o rosto Só que o povo Olha isso aqui As crianças Estão sendo usadas Por Deus Para alertar Joel capítulo 2 Versículo 28 Nos últimos tempos Derramarei do meu espírito Sobre toda a carne As crianças Profetizarão Os anciões Terão visões Você nunca viu Tanta criança Buscando Deus Como agora É Deus Preparando a igreja Para um grande Avivamento Para um grande O Rio Grande do Sul Vai passar Por um grande Avivamento Agora Depois dessa Tragédia Vai passar Por um grande Avivamento Deus está Chamando o povo Chamando a atenção Dizendo Estou voltando Prepare-se aí Porque se você Estiver pronto Eu trago você Para cá Senão Então Deus Está chamando a atenção De cada um de nós E as crianças Estão sendo Pai pastor Por que que Deus Está usando Tantas crianças Por que que Deus Usa tantas crianças Por causa da pureza Do coração Delas E porque elas São sensíveis As coisas De Deus Bota isso Bota isso aqui Que a Melina Mandou É sobre isso Será Não Acho que não A criança Gente Jesus Está voltando É que deve ter Cheia de água Sobre o altar Gente Volta lá de novo Ela mandou errado Então está um tonel Igreja Assembleia de Deus Isso aconteceu lá Sim foi? Foi A água permaneceu limpa Nós pensamos que a água Seria baixinha E nós colocamos Alguns tonéis Com água limpa Para fazer a limpeza Após E pegamos uma caixa Que a gente usa Para o batismo E deixamos ela Cheia de água Sobre o altar Para que quando A água da enchente Baixasse Nós pudéssemos usar Essa água Para lavar a igreja Eu não sei Como você interpreta isso Mas a caixa de água Boiou E a água limpa Está aqui No meio Da lama No meio da sujeira No meio da destruição Ele preserva Ele preserva Uma água limpa Nós cremos Que essa água É a palavra de Deus E é a palavra de Deus Que nos encoraja a continuar Glória Nós não vamos desistir Olhe por nós Coloque sua vida Em oração Pelo Rio Grande do Sul Por Lajeado E daqui uns dias A gente volta aqui Não mais mostrando destruição Mas contando Os testemunhos Da água limpa Que Deus reservou Para esse tempo A água permaneceu limpa Eita Jesus Eu creio Essa aqui Sabe disso O papai do céu Falou com você Alguém não falou Esse Igual a esse Está lá na janela Eu estou para ir ouvir É? Quem está na janela? O papai do céu A porta O Jesus está voltando O papai do céu Falou com você Você vê que ela disse Eu estava na janela Ele falou comigo Quem? Papai do céu Dizendo que Jesus Estava voltando E o pai e a mãe Insistindo com ela E ela dizendo Ele está voltando Ele está voltando E só que esses gritos De alerta de Deus Está passando Despercebido As pessoas estão pensando Que não Tem muita gente aí Que está achando Não é Nós precisamos Nos voltar para Deus Porque Deus está voltando Ele vem buscar a igreja dele Todas essas movimentações Em crianças Que você vê aí Eu tenho oito anos Que eu sou pastor Da pão da vida Oito anos Vai fazer agora em novembro Que a gente fundou Esse ministério E eu nunca vi Nesses oito anos Cenas Tão tremendas Como as que eu tenho visto Nesses últimos tempos De crianças Sendo usadas por Deus Para levar A palavra de Deus Deixa eu ver Se eu vejo aqui Para vocês Vocês viram Eu mostrei para vocês Mas eu queria É tanta coisa Que chega aqui Eu queria mostrar Para vocês novamente Quando a irmã Esté Profetizou na vida Da irmã Raninha Quem viu? Aquelas duas crianças Estou vendo crianças Que não querem ficar Na salinha das crianças Mas querem ficar Assistindo o culto Foi pelo nome de Jesus Que eu disse isso Duas crianças chorando Porque uma está Profetizando na vida Da outra Joel capítulo 2 Versículo 28 Nos últimos tempos Nos últimos o que? Tempos Jesus estava dizendo No final do mundo Quando o mundo estiver perto De acabar Derramarei do meu espírito Sobre toda a carne As crianças Profetizarão Está aí Foi tão forte Foi tão forte Que elas caíram Se ajoelharam Isso começou lá dentro da igreja Isso foi uns 40 minutos De profecia E agora eu tenho Eu tenho uma pergunta A fazer Essa pergunta é Você tem sido fiel a Deus? Se Jesus voltasse agora Agora São 11 horas e 46 minutos Se ele voltasse agora Porque a palavra diz Que ele vem Como um ladrão Quer dizer Vem de surpresa Que vem como um relâmpago Vem rápido Olha a Vandala Oliveira Dizendo Pastor No culto de domingo Meu filho de 5 anos Aceitou Jesus Cristo E aquele culto Pastor Ele dava tanto glória Está vendo aqui E o tanto de criança Que aceitou Jesus No culto passado Não foi? Nós estamos realizando aqui O culto infantil Enquanto está tendo O culto dos adultos Aqui no auditório No centro de formação De obreiros Está tendo culto infantil Onde uma criança É escolhida para pregar Outra Para louvar Outra Para dar saldo Nossa A mesma coisa do culto As crianças estão amando Estão adorando Mas prosseguindo Com o que eu vinha dizendo Não saia não Fica aí Saia não Que essa pode ser A oportunidade Que Deus está lhe dando Como é que está a sua vida? É Sua vida com Deus Como é que está? Se Jesus voltasse Agora Agora Você acha que Jesus Arrebataria você Levaria você Para o céu Ou não? E olha que não é fácil Responder essa pergunta Porque Mesmo sendo um homem Que vive para Deus Porque eu vivo para Deus 24 horas por dia Pastor Você está dizendo É 24 horas Porque eu durmo Ouvindo pregações De ontem para hoje Nós dormimos Ouvindo a Bíblia Em áudio Os provérbios Eu voltei a ler Os provérbios Com a minha esposa Eu leio um Ela lê outro Mas mesmo sendo um homem Que vive para Deus Um homem que está À frente de uma obra Um homem que prega Para o mundo inteiro Como eu prego Eu ainda digo para Deus Senhor Tenha misericórdia de mim Não me deixe aqui Me ajude a ser digno E o Senhor me arrebatar Eu e a igreja Que eu dirijo Pai Os irmãos da pão da vida O Senhor Posso levar Todos nós Para o céu Porque irmãos A verdade é que Tudo isso Que está à nossa volta Contribui muito Para a nossa salvação Ontem um marido Crente me procurou Para dizer que a mulher dele Estava viciada No jogo do tigrinho Ele não sabia o que fazer Ele crente E ela crente Irmão Pelo amor de Deus Eu vou dizer aqui Vocês Vocês Podem achar ruim Eu não estou nem aí Que vocês achem ruim Quando Deus manda Entregar Eu entrego Quem achar ruim Achou Uma mulher crente Que fica endividando O marido Um joguinho Tem que tomar Vergonha na cara Tem que tomar Vergonha na cara Que filha de Deus Que é você Que Satanás Inventa um jogo E você se rende a ele Você homem Que fica tirando O pão da boca Dos seus filhos Para jogar no joguinho Deixa de ser safado Tome Vergonha na cara Como é que o diabo Inventa um joguinho De celular E você se entrega Isso é bandeja Do diabo Está um monte De youtuber De pessoas famosas Pessoas que tem Muita gente Na rede social Enganando você Trouxa Besta O seu prejuízo É o lucro dele O choro Da sua família É o lucro dele O pão que falta Na sua mesa É o lucro desses Safados Sem vergonha Que fica usando Da influência Que tem Para incentivar Pessoas a entrar Numa desgraça Dessa Aí você está achando Que você vai para o céu Jogando o jogo Do tigrinho Você está achando Que vai para o céu Vendo pornografia Você está achando Que vai para o céu Sem aprender de Deus Sem ter comunhão Com Deus Vai não meu irmão Você vai para o inferno O diabo Vai te carregar Para o inferno Tu vai queimar Com ele lá Por toda a vida Tem que falar assim Que o povo Não está entendendo Tem gente Que não entende não Aí eu Eu sou crente Joguei do tigrinho Vou apostar mais 20 Só mais 20 Só mais 10 Só mais 10 Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que crente Fuleira É você Que crente Sem futuro É você Como é que você tem Coragem de dizer Que é crente Porque o tigrinho Está te levando Para o inferno Tu vai montar nele O cão Vem Vem Tu vai montar No tigrinho Para o inferno Seja que jogo For É armadilha Do diabo Jogo de azar É armadilha Do diabo Ah pastor Seu está sendo Tão duro Hoje é Deus Dando a oportunidade De você se converter Crente Vira lata Crente Vira lata Crente Sem raça Porque de crente Você não tem nada Você tem que se converter A palavra de Deus Diz que quem está Alistado no exército De Deus Não se embaralha Com as coisas Desse mundo Só que está Um bando de pastor Vitória 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 Sim Mas vitória Em Deus É só se você Caminha com ele Meu irmão Se você não caminha É peia Tem muito crente Joga no jogo Do tigrinho O diabo Levando os filhos Para a droga O marido Para o padutério Destruindo a vida Faltando tudo Dentro de casa O marido Chegou para mim E disse Eu não sei O que é que eu faço Eu vou ter que ir embora Da cidade Eu ganho R$1.600 por mês Minha mulher Está devendo Quase R$22.000 De jogar no tigrinho Para a giota Agora Três a giota Na minha porta Ameaçando ela E ela insistindo Achando que vai jogar E vai ganhar Quanto mais ela Se endivida Mais ela Só que agora Todo mundo está sabendo Que ela está nesse negócio Ninguém presta mais dinheiro Para ela Ah crente Toma vergonha na cara Para de ser palhaça Para de ser crente Vira lata Crente de fachada O diabo te dá uma rasteira Dessa e tu cai Não é porque Estou viciada É porque você está Endemoniada Endiabrada Cheia de cão Está precisando Se converter Está precisando Pedir perdão a Deus E voltar para os caminhos Do Senhor E trabalhar E ralar Para pagar o dinheiro Que você gastou Que o seu marido Não tem condição Não tem condição De pagar Vá trabalhar E se for marido Toma vergonha na cara E vá trabalhar mais Faça hora extra Pega serviço extra Para pagar Porque a pessoa Que lhe emprestou dinheiro Não tem culpa Da sua safadeza não Olha a Micarla Está dizendo aqui Eu conheço um monte Assim pastor Pois é minha irmã O diabo está dando Rasteira no povo E o povo está caindo Assim sabe Gente pelo amor de Deus Você sabe por que Vocês caem Porque não lê Bíblia Porque não conhece Bíblia Porque não tem intimidade Com Deus Porque se tiver O cânulo e derruba Eu digo para a igreja E vou continuar dizendo Eu sei que muita gente Tem deixado até De me seguir Tem cancelado A inscrição No meu canal Pode cancelar Os que vão ficar Estão alistados Para ir comigo Para o céu Vem não Satanás Porque as portas Do inferno Não vão prevalecer Contra a igreja Do Senhor Jesus Jesus disse É raiz Por não conhecer As escrituras E o poder de Deus Aí lá em Euséas Diz meu povo erra Porque não conhece A palavra E é verdade Tem crente Que não lê a Bíblia Mas não pode ver Um gibi Lê todo De capa a capa Notícia Não sei de quem lá Ana Hickman Separou do marido Menina Ela acompanha A vida de Ana Hickman Lê tudo De Ana Hickman Lê tudo De Xuxa Lê tudo Não sei de quem Ah fica olhando Esse show Bizarro Que teve aí De Madonna No Brasil A mulher ganhou 200 milhões Para cheirar a bunda De outro 200 milhões A prefeitura Do Rio de Janeiro Prefeito Aquele Eduardo Paes Sei lá como é que é o nome Aquilo é um safado Deu os dinheiro Todo em aquela mulher A Globo Patrocinou aquilo ali Ganhou milhões Nas costas do povo Para aquele show De orgia sexual Meus irmãos Vamos orar pelo Brasil Vamos orar pelo Brasil Porque o negócio Está feio Está feio Tem muita gente Entregando o Brasil Para o cão Mas o Brasil É do Senhor Jesus E nós repreendemos Satanás No nome de Jesus Tem muita gente Entregando o Brasil Para Satanás Agora fizeram Um cemitério Para sepultar Satanista Você viu na internet Lá no Rio Grande do Sul Para amaldiçoar Aquela terra Cemitério Para sepultar Satanista Vou te falar Qual é para você Eu se fosse Jesus Já tinha era vindo Quem se salvou Se salvou Se não se salvou Tchau Estou vendo aí agora Nesse último culto E domingo agora Na igreja Juntando os que aceitaram Na igreja Com os que aceitaram Na live Foram mais de 40 almas Para Jesus Nesse final de semana As igrejas Pão da vida Ganhou mais de 150 almas Para Jesus O povo está sedento Por Deus Só que as igrejas Tem que ganhar as almas E tem que ensinar Quem é Jesus Ai Jesus É o nosso Deus Ele quer assim 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 Tem que ensinar Porque o povo Aceita Jesus E vai para a mesa Do bar bebê Como é que pode Um negócio desse Por que Porque não tem Um acompanhamento A igreja não acompanha Tem igreja Que é uma benção Para ganhar alma E é uma desgraça Para perder as almas O que adianta O crente chega Confessa Vai embora Você não acompanha Você não dá assistência Eu vou dizer uma coisa A vocês Está bem pertinho De Jesus vir Você não se iluda Não Tem muita gente Fica dizendo Eu creio que Jesus Vem buscar a gente Mas na verdade Não crê Porque vive Como quem não crê Vive como quem Não está debaixo Dessa promessa Pratica as coisas Que desagradam a Deus Vive na miséria Do pecado Na desgraça Do pecado E não abre os olhos Tem muita gente Assim É o pai dizendo É a mãe dizendo É a avó dizendo Eu vejo Os pais Os avós Meu filho aceita de Jesus Meu filho muda de vida Meu filho isso Meu filho aqui Quer não Chegou o marido aqui Eu vim aqui Pastor Pedir para o senhor Falar com a minha mulher Porque eu Eu sou usuário de drogas Aí eu aceitei Jesus Ela voltou para mim E quando é agora Eu voltei para as drogas Ela me largou Claro meu irmão Deus lhe deu a benção E tomou E eu Quer que adianta Falar para a sua mulher Voltar para você Eu sou um homem de Deus Rapaz Eu não vou dizer Para a sua mulher Voltar para você Você nas drogas Não meu irmão Eu digo Se você Vim para a igreja E ficar na presença De Deus De verdade Deus restitui o seu lar Mas esse negócio De ficar para dentro Para fora Para dentro Para fora Entra Sai Não meu irmão Deus não gosta De cachorrada Não meu irmão Deus não gosta De esculhambação Não meu irmão Deus é sério Deus é santo Deus gosta Que ande bem direitinho Na presença dele Ou tu apruma o passo Peia na cabeça Ah porque Não Não vem com conversinha Eu estou pregando É bíblia Eu estou pregando É palavra Isaías 45 7 Deus diz Eu formo a luz Eu crio as trevas Eu faço o bem Eu faço o mal Eu o Senhor Faço todas essas coisas Então para quem é dele Proteção e amor Para quem não é É cacete mesmo É pau mesmo É peia Vou te falar Como é para você Esse negócio Desse E sabe uma coisa Eu não sabia não Eu falei com uma pessoa Uma autoridade Por que o governo Não proíbe esse jogo Não acaba com isso Rapaz Está acabando com o povo Ele diz Porque Esses centros Que mandam esse jogo É Nos paraísos Fiscais Em outros países Aí o governo daqui Não tem como cancelar Porque é uma internet Fora de controle Já pensou um negócio desse Então é o crente Tem que tomar vergonha na cara mesmo Satanás se esconde Por trás do pecado Bota os tolos bestas No pecado E os bestas ficam lá morrendo Você já pensou O que é uma mãe de família Uma mulher Que bota a bibliazinha Debaixo do braço Vai para o culto Quando chega em casa Larga a biblia Pega o celular E vai para o tigrinho Meu irmão Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tem que tomar vergonha na cara Tem que tomar vergonha na cara De ser crente Porque com o tigrinho Você não vai para o céu não Meu irmão Você vai para o inferno mesmo Aí vai queimar lá Você com o tigrinho Quem fez o tigrinho Tudo Eu fico imaginando assim Deus Será que tem irmã Que vai para a igreja Assiste um culto Da glória Chora Oh meu Deus Que maravilha Jesus Se emociona E se Na hora que chega em casa Vou jogar mais 20 conto no tigrinho Mais 10 Sei lá quanto 30 Aí eu peguei o dinheiro emprestado De fulano Eu tenho que pagar Eu vou jogar aqui Quer dizer Pegou o dinheiro emprestado Com a giota Vai ter que pagar E agora vai buscar no tigrinho Ganhar sem trabalhar Se Jesus disse É com o suor do seu rosto Vai ganhar teu pão Mas quer as coisas fáceis Vai ganhar sem trabalhar Aí se endivida mais Se aperta mais Porque é a cor do cão mesmo O cão só quer você Afundando 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 Se desgraçando Mas não é só o tigre não Viu Adriana Marçal Tem muitos outros aí É tanto jogo Minha irmã Inventaram o jeito Olha Eles inventaram Uma armadilha Para pegar besta Que agora está solta E eu não sei quantos Tem muitos jogos É muitos Você está vendo um vídeo No Kawaii Quando ela fala Olha o tigre Fizeram um bichinho bonitinho Fiquei olhando Mas é tão bonitinho Satanás tem uma cara Tão bonitinha Olha aí A pessoa vai pá Olha você já tem Duzentos reais Para jogar de graça A pessoa vai pá Entra Antes de gastar Os duzentos Já está viciado Você sabia Como é que o traficante faz? O traficante Dá a primeira Pedra de crack Dá a segunda Dá a terceira Porque na hora Que você se viciar Você é cliente dele É uma ação Do diabo Tome É de graça Pode usar O brinde Para te escravizar Qual é o do Pix Vera Santos? Não vi ainda não Tem um do Pix Também é As armadilhas Hoje Você sabe Como é que Eu comparo O crente Hoje O crente Hoje É um pássaro Voando nas asas Do Espírito Santo Olhando para baixo E vendo Tudo que é armadilha Que o diabo Arrou E são muitas Armadilhas Muitas Muitas Você já viu Como é que Pega um pássaro Quem conhece O Al Saplão A Saplão A Saplão é Irmã Marília Está dizendo Marília da China Está dizendo Esses jogos É daqui Pastor Da China Mas aqui É proibido Como é que é? Ela está dizendo Que esses jogos São lá da China Mas lá é proibido Pois é A China proíbe lá E bota você Se lascar aqui É Eu vou dizer uma coisa A vocês Tem que ter muito cuidado Irmãos Pelo amor de Deus É muito engano É muita mentira É muita coisa errada É muita coisa torta É muita coisa desaprumada É muita gente Se enganando É muita gente Se entregando É marido com raiva O pobrezinho trabalhando Esse irmão Vem falar comigo Diz Pastor Eu ganho 600 reais 1600 reais Eu trabalho 8 horas por dia De segunda a sábado Chego em casa Ele disse a mim Pode acreditar Ele disse a mim Pastor Tem dia que eu chego em casa A mulher não botou A panela no fogo Pastor Não botou panela no fogo Aí eu vou lá na casa De uma mulher Perto de casa Comprar marmita Fiado Pra gente comer Meu irmão Pastor A casa está um lixo Eu vou dizer Porque ele falou Pastor Ela faz A necessidade Ela não dá Nem descarga Quando eu chego É que eu descargo Porque no celular Aqui ó Jogando o joguinho Do tigrinho Levanta Talvez não limpa Nem a bunda De tão vidrada Está nesse jogo Isso é coisa Do diabo Ei Isso é coisa Do diabo Isso é uma armadilha De satanás Ele disse Que um dia Dez horas da noite Ela veio pra cama Pra dormir com ele Depois de ter jogado O dia inteiro Ele levantou E foi dormir na sala Porque ela estava Fedendo a suor Ele falou pra mim Pastor Não aguento não Vou largar Porque eu não aguento Vou deixar Não aguento não Eu digo Não tenha paciência Vamos orar Isso é um demônio Vamos expulsar Esse demônio dela Vamos expulsar O diabo está pegando Mãe de família Mãe de família Cheia de filhos Ela vai botar o café Para os filhos Está aqui É Olha O pão Que antes tinha ovo dentro Tinha tomate Tinha Mortandela Sei lá Salame Seja logo Agora não tem nada É um pedacinho de pão seco Porque ela está gastando dinheiro Do alimento dos filhos Os bichinhos vão para a escola Mal arrumado Mal vestido Mal lavado Desarrumado Porque agora ela tem que Ela quer logo botar os filhos para a escola Para ela poder jogar As irmãs colocaram aqui Pastor E colocaram assim Tem uns que faz um pique de 20 Para ganhar 200 A Leila até eles colocou Pastor E essas rifas online Dos blogueiros Também é pecado É Tudo safadais E um detalhe que está escondido É que as vezes a pessoa Tudo safadais Não percebe Pastor Que você fica aprisionada A acompanhar aquele blogueiro Primeiro que tudo Você fica acompanhando a vida da pessoa Esquece de tudo Deixa eu falar uma coisa para vocês Entenda o que eu vou falar Você entra numa rifa de um blogueiro Quem é esse blogueiro? Quem é? Pois é A primeira coisa Quem é? Ah pastor É fulano Eu gosto tanto dele Que tem uns aí Que são usados pelo diabo Só para levar imoralidade Para a cabeça das crianças Eles fazem parte de uma De uma montagem De um sistema Que está querendo tirar a inocência Das crianças Na marra Quer pegar assim A criança se mata Vou matar você Eles querem matar as crianças A inocência das crianças Eles querem roubar De qualquer jeito É esse blogueiro Que você vai comprar uma rifa dele? É uma blogueira Que você não sabe quem é Que usa droga Sabe que tem tudo Quanto é pecado no mundo Você vai comprar a rifa Você está pensando em ganhar Ele pega você pela ganância Ela, ele Será quem é Esse satanista aí Pega você pela ganância Não pastor Mas ela é uma Ela é uma crente Eu também não compro Eu já comprei Já abençoei de irmã Que chega assim Com papelzinho na mão Pastor Eu fiz essa rifa aqui Para ajudar minha mãe Em uma cirurgia Para me fazer Aí tudo bem Mas esse povo na internet Está vendendo coisas terríveis Não tem obra Jesus Cristo disse o que? A árvore você conhece Pelas Pelos frutos Então não cai nisso não Cai nisso não Porque quem é de Deus Não se entrega a essas coisas Vamos orar Eu fico muito revoltado Porque eu vejo que Se por um lado O diabo está carregando Uns no tigrinho Por outro lado O diabo está tentando Impedir agora Que os pastores Que a igreja Como pão da vida E outras Pare de pregar Nos presídios Meu Deus do céu Quantas vidas Já não foram salvas Quantas não tem aqui Nós temos um pastor aqui Que era traficante Missionários Missionárias Que eram traficantes Que eram prostitutas Que estiveram presos Hoje caminham com Deus É um marginal Que saiu da sociedade E veio para os braços De Jesus E o próprio governo Está querendo impedir Como é que pode Um negócio desse? Já botou a resolução lá Não, vocês podem visitar Mas não podem converter Quer dizer Eu posso visitar um preso Dar uma palavra para ele Mas pode dizer Meu irmão, você quer aceitar Jesus? Não posso fazer É proibido Agora imaginei Eu sei dizer Que eu me apoio Na palavra de Deus Que a palavra de Deus Diz que as portas do inferno Não vão prevalecer Contra a obra do Senhor Eu me apoio nisso Mas também tomo conhecimento Pela palavra Que está bem pertinho De Jesus voltar E a igreja Os pastores Tem que parar com esse negócio De pregar prosperidade E começar a pregar conversão Começar a pregar Que para subir para o céu Tem que estar Na presença do Senhor Tem que pregar a verdade Doe quem doer Ache ruim quem achar A gente vai ser perseguido mesmo Muitos vão ser presos Muitos vão desaparecer Muitos vão ser mortos Vai ser assim A semente do Evangelho É irrigada pelo sangue Dos que servem a Deus Mesmo Sempre foi assim Sempre será E vai continuar sendo assim E Jesus está voltando Pelo que está acontecendo No mundo aí Você está vendo Está diante dos nossos olhos Que Jesus está voltando Coloca a tua vida no altar Larga o tigrinho Pega a Bíblia E vai estudar Vai ler Passa Vê palavra Todo mundo Ah pastor Estou tão vazia Estou numa frieza espiritual Tão grande Uma irmã chegou para mim Diz Pastor Eu era atuante na igreja Eu tomava de conta Do departamento de crianças Olha pastor Eu servia a Deus ali As crianças Tomava conta Aquelas crianças Com tanto prazer Eu fazia aqueles trabalhos Didáticos Sabe aquelas coisas lúdicas Levava para as crianças Era coisa tão boa Pastor Mas hoje Eu estou numa frieza Tão grande Por quê? Porque começou a perseguição Na igreja Eu digo E é É Deixa eu abrir a Bíblia aqui Abri capítulo 11 De 2 Coríntia Olha aqui Paulo sendo perseguido Pelos irmãos Eu disse Quanto tempo Você passou trabalhando Com crianças Acho que uns 10 anos Você já parou Para pensar Quantas crianças dessa Cresceram Tomaram-se adolescentes E Deus Mantém elas No caminho dele Porque você cuidou delas Você já pensou nisso Minha irmã Quantos do existe aí Que se você Não tivesse cuidado Já estava morto Já tinha sido assassinado Até eu não tenho Pastora Exatamente Já tinha sido assassinado Ou então estava No mundo das drogas Do roubo Do pecado Ela ficou olhando para mim Eu digo Minha irmã Você saiu da igreja Porque estava sendo Perseguida Minha irmã Pelo amor de Deus Você deixou Que o diabo Barrasse Parasse Neutralizasse O seu ministério Tão bonito E cuidar de crianças Irmã Pelo amor de Deus Pare com isso Não arranje desculpas Não Porque Deus Não quer escutar Suas desculpas Não Minha irmã Deus quer ver você Trabalhando Minha irmã É verdade Se eu fosse parar Por causa de perseguição Eu já tinha parado Há muito tempo De pastores Pastores Me perseguindo Até hoje Me perseguindo Querem saber Como é que pode A igreja Pão da vida Crescer tanto Como é que pode Essa igreja É um mistério É um mistério De onde vem Esse povo Irmão Irmão Eu sou daqui Nossa Hora mesmo Eu venho do vento Da minha mãe Agora que eu já nasci Já consagrado a Deus Não tem conversa não Rapaz O diabo tentou me parar Eu passei 14 anos Afastado da palavra Voltei Só que Cumpre-se na minha vida A palavra de Deus A palavra de Deus Diz que a glória Da segunda casa É maior do que a da primeira E vai se cumprir Na sua vida também A glória Da segunda casa É maior do que a da primeira Queira o cão ou não queira Deus não vai perder você não Você sabe o que é Que Deus faz Quando a pessoa Está muito jogando No tigre Deus aleja os dedos Fica tudo durinho assim Eu nem estou com artrose Estou não sei com o que É porque você não quer parar Ele para você Ele não vai lhe perder Para Satanás Vai parar Como me parou Numa UTI Como me parou Em cima de uma cama Por muito tempo Botou três hérnias Ele disse que eu não Conseguia fazer nada Deus me parou Vai me ouvir ou não vai Chico Tu vai me ouvir ou não vai Agora eu vou Vai ter que me ouvir Chico Porque o que eu tenho Para fazer na sua vida O cão não vai impedir não Tu tem um chamado De Deus Deus não vai perder você Para Satanás não Rapaz Ei minha irmã Deus não vai perder você Para o cão não Se você não parar Deus está falando com você Agora se você não parar Eu paro você Boto você no leito Gemendo Chorando Gritando de dor Até você entender Que Ele é Deus Na sua vida Ele para você Quer que eu fale mais claro Ele arrebenta você Pastor Que palavra dura É porque tem gente Que só escuta assim Ele para você Eu tenho visto isso Na minha vida Meu Deus do céu Quantas pessoas Eu não vi que Deus parou Deus fala assim Venha Não Venha Não Homem venha Não Tome Na cabeça Agora não venha não Vamos orar Pega o base Converte-se Liberte-se Desses jogos Dessas coisas Você deixa sua Bíblia Fechada o dia inteiro Para ficar vendo Vídeo de gente famosa Ficar vendo As coisas que o diabo Montou para você Esses vídeos Que o cão montou Vídeos que o cão montou Você deixa de estar vendo A obra de Deus Testemunhos Pegações Louvores Para estar vendo O que o cão fez Quando você estiver De frente para o celular Assim Estiver vendo Esses Achando graça Que engraçado Você está vendo A obra do Satanás Para desviar A sua atenção De Deus Tirar o seu olhar De Cristo E botar nele Só que ele não vai Aparecer para você Com chifre Com o rabo grande Com o tridente na mão Não Ele vai aparecer Com essas coisas Engraçadinhas Esse aqui Engraçadinho Olha A pegadinha Que coisa linda É É o ladrão Ladrões que se deram mal Deixa eu ver Bija Olha aí Bem feito Bem feito Foi roubar Olha aí Não minha irmã Você está vendo A obra do cão Morte Assassinato Adulterio Pedofilia Tudo que você vê É a obra de Satanás Pare de ver As obras do cão E volte-se Para o Senhor Vamos Vamos orar Chapinha Está dizendo Pastor O que o senhor Acha dos livros De Benirinho Já li vários Eu gosto Porque Benirinho É o que Benirinho É um pregador Que Deus usa ele Com um Ministério Muito poderoso Que ele gosta De botar a mão O cara cai no chão A minha filha Márcia faz isso também Deus usa ela Para isso Márcia tem culto Que ela vai pregar Cai todo mundo Fica ninguém Cada um tem um mistério Agora está falando De Deus Benirinho Ele prega a palavra Ele entrega a palavra Ele entrega a mensagem Entendeu Então Vamos dizer Vamos supor Estou dando só o exemplo Vamos supor Que Benirinho Não fosse um homem De Deus Que eu acho Que ele é Pelo que Deus faz Na vida dele Eu acho Que ele é Mas vamos supor Que não fosse Vamos supor Não é Uma hipótese Eu sei que ele é Um homem de Deus Mas vamos supor Ele ou qualquer outro Aí você Seguia aquele homem Lia os livros dele Mas você estava buscando quem? Eu estava buscando Deus Será que Deus ia lhe condenar? Não Por quê? Porque você estava buscando Deus É diferente de você Buscar uma coisa Que é do cão Quem é satanista Vai para os lugares satânicos E quem é de Deus Vai para onde? Para a igreja Para as pregações Para os louvores Para as coisas de Deus Então mesmo que eu Eu siga um homem E esse homem amanhã Eu depronto Por exemplo Eu era fã Era não Sou Fã que eu digo assim Admirava as pregações Admirava ele louvando Jim Swaggart Aquele Grande pastor americano Vocês lembram né? Quando foi uma época Ele caiu Ele adulta A segunda história E eu li muito sobre isso Acompanhei muitos vídeos Pastor Que eu tinha Eu tinha curiosidade Para saber a verdade Porque Jim Swaggart Era um homem que Todo dia cedo Eu escutava ele Achava lindo Chorar Me emocionava Daí a pouco O que foi que A história que a mulher A mulher Se eu sempre for ver na internet Você vai ver que foi isso aí Porque eu acompanhei Tudo que eu pude acompanhar Tudo que chegou diante de mim Eu quis ver Para mim ver O que é que tinha levado Aquele uma queda Um homem tão poderosamente Usado por Deus Aí eu fui Ver A história é a seguinte Ele ia para um Um posto de gasolina Da estrada Que tinha aqueles Aqueles quartinhos De pousada Uma mulher Uma prostituta Ia para lá Já estava esperando ele Ele chegava lá Sentava numa cadeira Segundo ela Ela o depoimento dela Sentava na cadeira E ela fazia um striptease Para ele Ela disse Ele nunca tocou em mim Agora eu digo Isso é armadilha do cão Ou não é um negócio desse Porque o cara Um cara famoso Como aquele homem Na época Que eu conheci Ele pregava Para mais de 100 países A pregação dele Era traduzida Em quase todas As línguas do mundo Aí aquele homem I para um hotel Para uma beira De uma estrada Que ele achava Que ninguém ia saber Para ver uma mulher Tirar a roupa Da frente E eu digo Rapaz Isso é coisa do cão Isso é coisa do diabo Um negócio desse Porque o cão É assim Olha Vou explicar a vocês O cão Satanás Ele faz questão De lhe derrubar Nas coisas mais simples Ou seja Ele quer ganhar A guerra Para você Com as coisas Mais simples Que é para ele Ficar rindo A sua cara Aí Se considerava Uma pessoa de Deus Famosão Poderoso Derrubei ele Bem facinho Derrubei ele Só foi a primeira Rasteirinha Ele já caiu Então ele humilhou Jimmy Swagher Naquele tempo Com essa coisa E eu senti muito Vi ele chorando Arrependido Pedindo perdão A esposa Aos filhos A igreja Chorando Vocês veem imagem dele Se você voltar Jimmy Swagher chorando Pedindo perdão Você vai ver tudo Daquela época Está tudo aí no Youtube Vídeos da época E eu fiquei com a dó Muito grande dele Naquela época Porque eu também caí Eu caminhava com Deus E caí E voltei 14 anos depois Então hoje Quando eu vejo Uma pessoa caída Eu quero estender a mão Venha meu irmão Vamos caminhar Eu também caí Deus me levantou Ele vai levantar você também Venha Então Mesmo que um homem Que eu siga ele Se amanhã ou depois Ele não for o que eu penso Que ele é Ou por um motivo Ou por outro Ele cair Eu não posso deixar Que a minha fé Seja abalada por isso Por quê? Porque eu não estou Olhando para o homem não Esse homem está falando Do meu Deus Eu admiro ele Porque ele fala Do meu Deus Mas eu não estou Olhando para ele não Eu sei que ele é fraco Eu sei que ele é um ser humano falho Eu sei tudo isso O que eu estou olhando aqui É para Jesus Eu estou imaginando É o meu Deus Não é não pastor? Estou imaginando É o meu Deus Não estou olhando Para esse homem não Se você for olhar Para um homem Você cai mesmo Olhe para Deus Então na época Eu ainda fiquei vendo Muitos vídeos Antigos de Jimmy Swagert Quanto lá me chorando Me emocionando Que o poder está na palavra Eu estou dizendo isso aqui Porque Eu vi vários pastores Caí em adultério E via muitos irmãos machucados Não quero mais ser crente Meu irmão Você não vai querer ser mais crente Porque a pessoa O seu líder caiu? Não Você estava Espera aí Você estava servindo quem? Esse pastor ou a Deus? É a Deus O meu olhar O teu olhar O olhar da pastora Ângela Tem que estar em Deus Vamos orar Vamos orar Vamos para o pocinho Pega aí o seu azeite Porque nós vamos orar agora E Deus vai curar Eu vou dizer uma coisa a vocês Se Deus mandar eu pregar Eu prego Pode ser que eu machuque Até a minha igreja Mas eu não quero saber É melhor ir para o céu Arrependimento Para que o povo entenda isso Ore comigo Pai Santo Deus Amado Deus Querido Este azeite que está em minhas mãos E nas mãos dos teus filhos e filhas No Brasil e no mundo Deus É um azeite poderoso Porque o Senhor vai ungí-lo agora Ele é símbolo do teu sangue E do teu Santo Espírito O Senhor direciona a sua mão agora Para todo este azeite E derrama o teu poder de curar E de repreender todo o mal E que todas as vezes Que este azeite for usado Seja para o seu nome Deus Ser glorificado Continua curando Deus Fazendo milagres e maravilhas Continua abençoando a todos Que fazem uso deste azeite Pai Pai abençoe e recompensa Os nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos e filhas Que tem votos e propósitos Com a casa do Pai Todos que amam esta obra Eu peço Deus Que o Senhor abençoe agora A oração de cura Que eu e a pastora Ângela Vamos fazer Com as nossas mãos Ungidas nesse azeite Que Jesus já ungiu Porque Deus Nós temos visto Os testemunhos de cura Os testemunhos Meu Pai Das maravilhas Que o Senhor tem feito Continua operando Continua curando Continua abrindo a madre Das irmãs Para dar alegria Pai Eu estou debaixo Da palavra de Jesus Que diz Tudo que pedires Em meu nome Eu te darei Estou debaixo Da palavra de Jesus Que diz Em meu nome Expulsarão os demônios Em meu nome Porão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados Aqui está Deus Nossa imposição de mãos No nome de Jesus No poder do nome De Jesus Cristo Receba agora A sua cura Não importa A gravidade Da tua enfermidade Não há impossível Para Deus Deus está agora Te curando Te renovando Te restaurando Recebe a cura Em nome de Jesus Recebe a benção A libertação Da depressão Da ansiedade Do mal do pânico Recebe a libertação Dos vícios Recebe a libertação Dos jogos De azar Recebe a libertação De Deus Para a sua vida E a vida Da sua família Recebe a benção Financeira Deus derramando Das janelas Dos céus Sobre a sua vida Sobre o seu comércio A sua lojinha Sobre os produtos Que você vende A sua indústria Receba agora A benção Que vem do céu Em nome De Jesus Cristo Amém 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 igreja Amém Quem recebeu Recebeu Quem não recebeu Porque não quis receber Que o amor de Jesus Cristo As maravilhas De Deus Nosso Pai As maravilhas Do Santo Espírito Seus frutos Dois e consolações Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre Amém Pense sempre E coloque no seu coração Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Agradecendo os irmãos Ofertantes Os dizimistas Da obra do Senhor É a Regina de Regi A Maria Marlene da Silva Deus abençoe Sua vida Minha amada Vamos estar orando Por você Sempre A Sandra Simplicio A Regiane Tavares E todos que estão Afertando Com Pix Estão ajudando A obra do Senhor Jesus Vamos dar glória Né gente Oi Marlene Eli Povo de Deus Com a Carmen Irmão Laécio Em Maceió Querida Cátia Mônica Irmã Antônia Irmã Rosa Oi Marlene Telma Luciana Vamos declarar Que Jesus é Lindo Vamos para o canal Igreja Pão da Vida Mossoró Já começou O Pocinho de Jacó Canal Igreja Pão da Vida Mossoró Entra lá e se inscreve Para você participar Da campanha Crendo e Vencendo Está uma bênção E não esqueça Nesta sexta-feira Tem ato profético Na campanha Muito bem amados Muito obrigado A nossas moderadoras Moderadores Beijo no coração Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like E compartilhe Deus abençoe Tchau 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 Tchau